Bom dia, pessoal! A gente tá aqui hoje no Hotel Fazenda e as crianças já estão prontas. Aldinho, fala oi aqui com o pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Sofia, conta pro pessoal onde a gente tá indo agora, nesse momento. Gente, na piscina. De quem, João? Gnomo, mas... Oi, gente, a gente tava fazendo um vídeo e percebeu que a piscina do peixe tava fechada. É, mas no próximo vídeo, quem que vai ser? A piscina de quem? Beijo. Depois do almoço. Ó, o Aldinho já tá pronta. Sofia tá pronta. Gente, eu vou pescar. Eu vou pegar um monte de peixe com a minha mão. É, é no próximo vídeo. Eu vou tentar pegar um peixe desse aqui. Tá, e dar ração pra ele. Eles vão vir todos no seu pé. Você não vai ficar com nervoso? Gente, mas ó, isso é no próximo vídeo. Aí eu vou pegar uma massagem assim, que os peixes ficam mordendo o seu pé. Boa. Aldinho também vai fazer isso? Sim. Sim. E agora a gente tá indo pra piscina que chama Piscina dos Gnomos. A gente já chegou. E presta atenção nesse lugar. Vem, Aldinho. Vem, vem. Ó, fala assim. Não anda por aí que entra, não. Não é por aí. É, tem que escorregar. Tem, João? Então vai lá que eu quero ver você escorregar. Gente, a piscina do Gnomo. Olha só. Que legal. Olha como ela é grande. Gente, ó, já tem várias crianças se divertindo nela. Aldinho. Vamos procurar onde entra nessa piscina? Sim. Que a Sofia e o João já estão procurando aonde é o escorrega. Olha lá escorrega. Aldinho, pisa na água, pisa. Ai, é meio gelada. Gente, tá meio gelada. Isso, deixa isso pra cá. João, eu achei gelada. Você achou? Eu achei. Vamos, João, explorar essa piscina? Vamos explorar. Quer a mão? Gente, eu tô achando. Essa água é muito gelada. Que friade. Aldinho, tá gostando? Tá gostando não? Quer não? Aqui, sobe aqui então. Sobe aqui. Sobe. Aqui. Senta aí. Senta. Senhores gnomos, como vocês foram parar aí, senhores gnomos? Olha só quantos gnomos que tem nessa piscina. Uau! Olha lá, Sofia e João. Vem, vocês não vão vir, não? Gente, olha quem vai escorregar. Vamos. É dois, é três. E já. Vai, João. Vai, João. Boa. Ah, tá muito fria, né? Também achei. Sofia, cadê você? Oiê. Olha, um pulcão gelado. Alá, João. Vai lá em cima pra gente ver o que tem. Gente, tem muito lugar pra explorar. Olha lá, olha lá os senhores gnomos lá em cima. Vamos ver aonde que essas crianças vão sair. Cadê a Sofia? Cadê você? Gente, tem muito lugar. Cadê eles? Cadê eles? Achei. Eu vou aí. Por que você não escorrega aqui, ó? Ei. Sofia, eu posso ir lá em cima com você? Não. Por quê? Só pra criança? É. Ai. Gente, eu levei uma molhada aqui, gelada. Ai, que lindo. Mãe, eu quero te mostrar uma coisa. Quero ver o pessoal também. Não, eu também. Oiê. Será que eu tenho que explorar? O que é que tem lá, Sofia? Vamos. Gente, diz a Sofia que tem alguma coisa aqui nessa piscina, ó. Tem escadas. Uau. Ah, adultos não podem, só crianças. Vamos ver mais pra lá o que tem. Não, olha aqui. Não pode, adultos. Odin, você é muito pequeno, tá? Vamos lá de beleza. Você pode ir lá de beleza lá, tá bom? Ah lá, ó. Aquela lá é de beleza, tá? O Odin vai naquela lá. Vamos lá. Quer passar por aqui? Quer, então, vamos passar. Êêêê. Ó, de novo. Um, dois, três e... Ai! Tô gelado. Olha, pessoal, tem vários lugares aqui pra passar, ó. Um monte de pedras. E, Altinha, você vai escorrega? Vai ou não vai? Olha lá, o amiguinho tá indo. E agora nós estamos indo explorar o novo lago da piscina Oásis do Coelho. E o João vai tentar equilibrar sem cair, hein, João? Um, dois, três, quatro. Muito bem! Voltando. Um, três, quatro. Muito bem, João! Altinho, você vai nesse. Ó, o Aldinho não quis escorregar, mas nesse ele vai. Vai equilibrar e segura aqui pra você não cair. Agora vai pro outro. Sofía! Olha esse mini escorrega! Uau! Que legal, né? João, João, a Sofia achou uma casa de baleia! Corre! Senhor duende! Onde foi achar essa casa de baleia? Aldinho, Aldinho! Eu achei um mini escorregador aqui! Uau! Você quer ver como é? Quer? Vem cá pra você ver como é. O mini escorrega, dá a mãozinha. Ai! Você tá pensando aí? Vem cá pra você ver como é o mini escorregador. Opa! Olha só como ele é. Provação, coloca ele lá do outro lado. E vamos ver... E vamos... Ó, é aqui que senta, ó. Vamos lá. Eu acho que ele vai gostar, pessoal. E vocês? Aqui, Aldinho, senta aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar uma mini escorregada. Um, dois, três e... Gostou? Quer mais? Não! Quer mais ou não? Gente, ele gostou, mas ele não quer mais. Aqui não pode pisar, filho. Ele escorrega. Só do outro lado. Oi, João! Sofia! Vai de novo! Vai de novo! Gente, tem um monte de criança aqui... ...fazendo altas escorregadas. Cadê a Sofia? Olha lá. Sofia, vai lá! Vamos ver a Sofia agora escorregando. Olha lá, ó. Cadê a Sofia? Olha lá ela. Um, dois, três. Desce ela aí, espera. E agora é a vez do João, ó. Vamos ver se ele vai decorar aqui. Olha ele. Cadê ela, hein? Olha lá, ela. Vai, Sofia! Tchau, tchau.